Olá, amigos da TV Ambiental. Bom, a gente sabe que a pauta de desmatamento está presente em todo o Brasil. Muito se fala, infelizmente é verdade. A gente vê aí muitas notícias ruins. Só que hoje eu estou aqui em Santa Tereza, um lugar turístico que ainda preserva bastante essa riqueza natural. Só que a gente sabe que tem ainda problemas, é claro. Só que tem gente querendo fazer diferente, fazer o positivo. Eu estou com duas guardiãs, elas são chamadas de guardiãs do Caravajo. Gente, para quem não sabe, o Caravajo é uma região riquíssima, turística. E vamos combinar, né? Quem gosta de turismo na roça gosta de natureza. Por que vocês são chamadas de guardiãs? Eu estou aqui com a Eliane e também com a Lourdes. Vamos começar aqui com a Eliane. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Fala para a gente, então. As Guardiãs do Caravajo surgiram por causa de um movimento. Tinha um movimento negativo na região de Santa Tereza. E nós criamos um movimento contrário. Então a ideia foi criar as Guardiãs para realmente retratar o que nós temos de bom. O que Santa Tereza e principalmente o Circuito Caravajo tem de bom em relação à natureza, ao meio ambiente. E que nem todo mundo faz ação tão ruim. A gente tem feito coisas muito boas aqui na região. O que, por exemplo? Quero saber se você já plantou árvore. Uma não, já plantei várias. No dia 5 de junho a gente fez um reflorestamento de 200 árvores nativas, Lu. E a ideia aqui no nosso espaço, que tem 200 mil metros quadrados, é deixar 60 mil metros já reflorestados. Então a gente já começou esse movimento. A gente vai plantar aos poucos. Mas a ideia é reflorestar o que a gente pode. A Lourdes também tem uma propriedade aqui. Ela vai falar um pouco também. Então ela também compartilha do mesmo sentimento. Assim como outros empresários, a gente tem feito isso na região. Nós temos substituído o eucalipto, que antes era uma vegetação bem nativa aqui da região. É chamado de floresta morta, né? Sim. Assim, eu particularmente, eu não gosto muito do eucalipto. Apesar de que a gente entende que ele tem os benefícios para a população de forma geral, para a indústria. Mas, para nós aqui na região, eu acho que ele acaba afetando bastante o solo, né? Então a minha ideia é trazer outras espécies que são nativas da região e substituir o eucalipto. Calma aí que a gente vai falar já já, que eu tenho uma notícia maravilhosa que você vai reflorestar. É uma planta muito, assim, brasileira. Já já eu falo com você. Lourdes, você é empresária, tem propriedade aqui, mas mora também na Grande Vitória. Sabe que quem sai de Vitória vem buscar a natureza, então não dá para mexer nela, né? Não, é proibido mexer e as guardiãs estão aqui para isso mesmo, viu? Qualquer movimento suspeito, nós temos como denunciar, nós temos como chamar os órgãos competentes e chamamos. Tem tratorista que está sendo preso, está pagando multa, porque ele está com procedimentos indevidos. Não foram as guardiãs que denunciaram, os próprios fiscais vieram e identificaram. Mas no geral, a região tem muito reflorestamento, tem muita coisa linda aqui. Aqui é um pulmão, tá? A mata trântica é intocável. E vocês acham que esse trabalho feito por vocês, pelas guardiãs, acaba influenciando outros proprietários? Com certeza. Nós temos uma associação Ampruc, forte, e ela também tem a tonalidade de... O objetivo de ser educativa, tá? No sentido de ensinar. E não é só tirar árvore, é lixo, é ambiente, né? Como um todo, para se cuidar. E essa associação tem todos os projetos que você puder imaginar para conduzir os novos empreendimentos, os novos moradores que estão chegando, como os antigos também, para se adequarem. Nós queremos um caravajo lindo, cheio de mata, com muita qualidade de vida. Educação em tudo sempre é positiva. Agora vem cá, Eliane. Estou sabendo que você tem uma meta de plantar... Não sei quantos mil pés de pau-brasil, é isso mesmo? A gente pretende plantar seis hectares de pau-brasil, muitas árvores. A gente pretende fazer um trabalho também pedagógico, isso também é um sentimento que nós temos. Eu estava até comentando com a Lourdes que o projeto visa trazer crianças, educar crianças, escolas. Eu quero fazer com que essas crianças tenham mais contato com a natureza, eu acho que isso é muito importante. Então, esse é o nosso propósito quando a gente faz o reflorestamento, entendeu? E agora a gente está vendo aí nas imagens várias mudinhas de plantas, tem cerejeira, você quer diversificar também, né? Aqui na nossa mata, na região, eu, pelo menos, eu já plantei mais de seis mil árvores. Então, assim, no espaço que a gente já tem, já foram plantadas fora o que nós vamos plantar agora, né? Então, esse já é um desejo, é um sentimento que a gente tem. E o que nós retiramos realmente foi o que foi necessário, que foram os eucaliptos. São essas imagens que a gente está vendo agora aí, essa parte um pouco mais seca, né? Digamos assim. Sim, não é uma imagem bonita, Lu. É necessário. Então, teve um impacto ambiental, isso é um fato, a gente consegue enxergar pelas imagens, né? Porém, passageiro, a ideia é fazer o reflorestamento justamente para fazer uma nova vegetação, né? Pois é, inclusive a gente já entrevistou o filho do querido Sebastião Salgado. Para quem não sabe, gente, se você plantar em cinco anos você tem floresta, em dez você tem mata fechada. Eu acho assim, juntas somos mais fortes e podemos mudar essa realidade. Viver melhor, respirar puro e ter um ambiente maravilhoso. Os turistas ficam encantados. E Santa Tereza é encantadora por conta da natureza, gente, da floresta. E aqui está a Eliane e também a Lourdes querendo fazer a diferença. É isso, gente. TV Ambiental, a TV que te reconecta. E aqui está a Eliane e a Lourdes querendo fazer a diferença.